Estou animado para a coisa de Valência, depois de um final de semana difícil no Canadá, o que eu quero colocar é para trás esse final de semana difícil e aprender com as lições que a gente teve lá e ir para Valência com uma cabeça boa, com uma cabeça limpa e definitivamente tentar voltar para os pontos. Acho que vai ser interessante usar a experiência que eu tenho do passado na GP2 e também na Espanha para ver se eu consigo adiantar um pouco as coisas e também o trabalho com o simulador vai ser importante, que é o que a gente está fazendo, mas definitivamente voltar para os pontos vai ser para mim algo que é o que a gente está almejando para esse final de semana. A pista de Valência não é uma das minhas favoritas comparado com uma pista como Spa ou como Suzuka e até como Monaco mesmo, uma pista que não oferece muitos desafios do mesmo jeito, mas enfim, é o mesmo para todos e acho que nosso carro pode ser bom lá com um pouco mais de downforce e que destino no Canadá o carro tem se comportado bem, então vamos ver se a gente consegue fazer as coisas funcionarem bem para a Coisa de Valência e Marca Ponto. Bom, para mim é bom voltar para a Europa, claro que a diferença de fuso horário dificulta bastante as coisas para a gente, então estar no mesmo fuso é bom para a estabilidade do corpo e da mente, mas o tempo estava tão bom no Canadá, estava um super sol lá e espero que aqui na Europa, que está um pouquinho mais fresco, fique mais calor também como estava no Canadá para a gente poder aproveitar um pouco o sol e também o verão, mas com certeza fazer menos viagens, etc, é um pouco menos cansativo, principalmente com essa agenda difícil que a gente tem, então vai ser bom estar um pouco perto de casa e poder descansar um pouquinho mais se tiver tempo.